Pioneiro na informação, ligando o campo à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Muito bom dia produtor rural, bom dia para os ouvintes da Rádio Grande FM Estamos começando a partir de agora o programa Grande FM Rural desta terça-feira Hoje é dia 7 de maio de 2019 Eu, Paulo Wagner, na apresentação, contando, claro, sempre com a sua audiência aqui na Grande FM E você que nos acompanha através do YouTube e Facebook também Os trabalhos técnicos é do Eder Jofre E a gente traz os destaques do programa de hoje Durante campanha da Fitosa, multa de atualização do rebanho terá desconto Leilões, julgamentos e provas do laço movimento à pecuária durante a 55ª Expo Agro Exportação do milho pode chegar a recorde Projeto da ProSoja investe em pesquisa científica Ranger Limit 3.2 Diesel 4x4 Automática 2019 Com taxa zero e saldo em 24 vezes A picape eleita pela 4 rodas com o menor custo de uso E a única com 5 anos de garantia total Ford Viaçu Da compra a manutenção, sempre o melhor pra você Dourados 34166000 Ponta Porã 3431 6611 Na Viraí 3461 6001 Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada Com as melhores soluções para lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada Lojas em Itaporã Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 3410 5400 Naviraí, rua Brasil 1110 Fone 3461 2096 Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 3438 1360 E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Segundo o Instituto Climatempo, na região centro-oeste, nesta terça-feira, dia 7 de maio O tempo fica fechado com chuva fraca e garoa no leste de Santa Catarina e do Paraná Pode chover moderado a qualquer hora no interior de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul O centro-sul gaúcho fica cheio de nuvens Já no interior do Paraná, faz sol com previsão de pancadas de chuvas Na região da Grande Dourado, segundo o Instituto Climatempo, hoje o dia será de sol e aumento de nuvens de manhã Pancadas de chuvas à tarde e à noite A probabilidade de chuvas é de 80% com volume estimado em 10 milímetros A temperatura deverá ficar entre 21 e 31 graus nesta terça-feira A KWS, uma empresa alemã com mais de 160 anos de tradição e presente em mais de 70 países Oferece sementes de soja com excelente potencial produtivo e a tecnologia intacta Que confere proteção contra as principais lagartas da cultura da soja e tolerância ao herbicida glifosato Para mais informações, entre em contato com o representante KWS de sua região KWS, semeando o futuro desde 1856 O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender os seus consumidores E agora está produzindo leite sem lactose Também oferecendo queixo tipo frescal, uma delícia São as novidades em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Laticínios Cambi, 3424-1213 Ouça agora As cotações agropecuárias A cotação agropecuária, de acordo com dados da AgroLink, fechou o dia de ontem com os seguintes números O preço do boi gordo rastreado está sendo cotado a R$ 144,50 a rouba na região central do estado de Mato Grosso do Sul A vaca gorda continua sem variação de preços e segue comercializada a R$ 131 a rouba aqui no estado de Mato Grosso do Sul Nos grãos, a soja está sendo vendida a R$ 63,50 a saca aqui em Dourados O milho, em média no Mato Grosso do Sul, é comercializado a R$ 23,50 a saca O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comida representa singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a comida Consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Durante o período de campanha de vacinação contra a febre afetosa Produtores rurais terão de ratificar informações em relação às suas propriedades E o estoque efetivo de rebanho A determinação vem pela lei 5.338 Que atende as exigências do plano estratégico 2017-2026 Do programa nacional de erradicação e prevenção da febre afetosa E institui o programa de atualização do cadastro de agropecuária Do estoque de animais bovinos e bobalinos O texto foi publicado na sexta-feira passada no Diário Oficial do Estado E foi aprovado pela Assembleia Legislativa nesta terça-feira E sancionado pelo governador Reinaldo Zambuja E entrou em vigor, na verdade, no dia 1º de maio Em relação às propriedades rurais A lei coloca que pessoas fiscais ou jurídicas Explorem atividades agropecuárias ou extrativistas vegetais Em imóvel próprio ou alheio Deverão também atualizar seus dados cadastrais constantes no CAP Que é o cadastro da agropecuária Proprietários que concedem áreas rurais a terceiros Também deverão promover a atualização dos dados Já no que diz respeito à declaração de estoques efetivos de bovinos e bobalinos Produtores deverão atualizar a quantidade de animais Em cada estabelecimento durante a etapa de vacinação contra a febre afetosa Para propriedades das regiões do Planalto e da zona de fronteira O período vai ter de 1º de maio a 15 de junho deste ano Os produtores deverão informar as mortes e nascimentos de animais As entradas de animais provindos de outras unidades da federação Outras ocorrências que alterem a quantidade de animais bovinos e bobalinos Exceto quando registrada pela emissão da guia de trânsito animal eletrônica Ou notas fiscais do produtor eletrônicas Produtores que não estejam inscritos no CAP Devem fazer o cadastro antes da atualização do rebanho Além de toda a programação voltada para a agricultura nas mais diversas áreas A 55ª Expo Agro também terá espaço para a produção animal Com uma programação ampla e bem diversificada A feira inclui leilões, julgamentos de gado, nelore, prova rancho, sporting e também provas de laço comprido A Expo Agro reúne ainda os dois maiores leilões de touros, nelore do Brasil Que são o 4R e o leilão Ribalta MSA Promovida pelo Sindicato Rural de Dourados A 55ª Expo Agro será realizada da próxima sexta-feira, dia 10 Até o dia 19 de maio, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho No total, são mais de 1.100 animais ofertados durante a feira Incluindo bovinos, equinos e ovinos Segundo o diretor do Sindicato Rural e responsável pelos animais Ramão Pedroso, somente nas argolas, já são 180 animais da raça nelore confinados Vindos de todo o Mato Grosso do Sul e de regiões como Minas Gerais, Paraná e São Paulo Segundo ele, a feira traz criadores de todo o Brasil Em busca de divulgação dos animais e também do julgamento de técnicos Da Associação de Criadores Nelores do Brasil A Expo Agro é uma grande vitrine para estes criadores de nelore Considerada a raça-mãe do Brasil Os julgamentos da raça estão marcados para os dias 16, 17 e 18 de maio A feira também terá espaço para ovinos, cuja procura é sempre grande Para os criadores e amantes de equinos, a programação inclui a sexta prova Ranch Que é uma modalidade de esporte equestre com apartação de gado Que tem cada vez mais adeptos em todo o Brasil O encontro dos amigos com provas de laço cumprido Irá acontecer no último final de semana da feira, 18 e 19 de maio Já os tradicionais leilões de touros e gado de corte, mais uma vez Deverão movimentar a 55ª Expo Agro Atraindo criadores e compradores de todo o país Serão mais de 700 animais ofertados Atraindo para dourados os dois maiores leilões de touros do país Os leilões irão acontecer nas datas O 4R no dia 11 de maio Mulheres do Coneçu no dia 13 E Ribalta MSA no dia 18 de maio A exportação do milho do Brasil pode chegar a um nível recorde Motivada pela maior disponibilidade do grão De acordo com o relatório do Intel A produção deve fechar em 96,8 milhões de toneladas Com exportações do cereal Tendo espaço para alcançar 32 milhões de toneladas Nesse cenário, foi revisada a estimativa da safra do ciclo de 2018-19 De 28 para 28,3 milhões de toneladas Além disto, a segunda safra de milho também foi ajustada para cima Alcançando 68,5 milhões de toneladas Um aumento de mais de 2 milhões de toneladas Em relação ao número de abril Em relação à soja A estimativa foi revisada para 116,5 milhões de toneladas Um aumento de 0,6% em relação ao número de abril Sendo que no ciclo 2017-2018 O volume produzido ficou mais baixo De acordo com a consultoria Esse aumento da produção da oligionosa Foi motivado pela revisão da produtividade em Goiás Que passou de 3,2 para 3,4,1 toneladas por hectare Levando a produção do estado para 11,7 milhões de toneladas O programa Agrocientista Que oferece um auxílio e incentivo à pesquisa científica Chega ao seu oitavo ano repaginado e mais amplo A ação é uma iniciativa da Associação de Produtores de Soja e Milho Do estado do Mato Grosso e em parceria com o Fundo de Apoio à Cultura da Soja E terá início às ações 2019 na próxima semana Já o edital de participação deve ser publicado em junho no site Identidade Em 2018, três projetos foram contemplados E somaram um total de 437,6 mil investidos em pesquisa científica Por meio de bolsas de estudos ou auxílios integrais O programa tem por objetivo subsidiar projetos de pesquisa científica, tecnológica Ou inovação de nível mestrado e doutorado Lançado em 2011, foi só a partir do ano passado Que o agrocientista abriu o leque E passou a atender pesquisadores de instituições públicas e privadas de todo o Brasil Até 2017, o auxílio era oferecido apenas a cientistas universidades públicas de Mato Grosso Entre os estudos custeados pela APROSOJA e pelo FACS via agrocientista Está a pesquisa do pesquisador Júlio César Fronizer Moreira da Universidade Federal do Mato Grosso, pelo Polo Rondonópolis Com o título Seleção de Bactérias com Potencial para Inoculação em Milho Cultivando o Estado do Mato Grosso Atendido com o Bolsa Pesquisa Nível Mestrado pelo Projeto de 2013 A nova etapa da guerra comercial travada entre os dois gigantes mundiais Estados Unidos e China Trará vantagem para produtores de carne suína no Brasil De acordo com o artigo do portal Valor Soja A destruição do preço da soja nos Estados Unidos É uma boa notícia para os exportadores de proteínas de carne da América do Sul Segundo o Valor Soja, os produtores norte-americanos estão novamente em desvantagem Na comparação com exportadores de proteínas de carne do Cone Sul A expansão da peste suína africana pela maior parte do território chinês Fez com que o governo da nação asiática regesse uma posição vantajosa Nas negociações comerciais que tem mantido com os Estados Unidos até o final do ano passado O Brasil chegou a ter um valor FOB da soja no Paranaguá Que excedeu 90 dólares por tonelada do Golfo da soja do México A Argentina não conseguiu aproveitar essa oportunidade Porque seu principal produto de exportação, farelo de soja Não está para entrar no mercado chinês Com a escalada da tarifa de entrada de carne e porco Congelada pelos Estados Unidos na China Houve um colapso nos embarques deste produto no mercado chinês A AgriShow, maior feira de tecnologia agrícola do Brasil E uma das maiores do mundo, encerrou na sexta-feira passada Com números acima da última edição O evento, que reúne soluções para todos os tipos de culturas e tamanhos de propriedades É reconhecida como palco dos lançamentos das principais tendências e inovações do agronegócio Nesta edição, a feira fechou com 2,9 bilhões de negócios E superou 6,4% do volume registrado no ano passado Durante os cinco dias, quase 160 mil visitantes passaram pelo recinto do evento E reuniu cerca de 800 marcas Durante o evento, diversos anúncios foram feitos Como o presidente Jair Bolsonaro, que participou da abertura oficial E afirmou que os produtores contarão com 1 bilhão de reais Para o seguro rural Plano Safra 2019-2020 A fruticultura vem conquistando cada vez mais espaço no Planalto Central No Distrito Federal, a produção da uva já ganhou adeptos na região Cujo solo e clima bastante favoráveis têm garantido o êxito no plantio da cultura A novidade agora fica por conta do cultivo da maçã Fruta do clima tremperado que tem alcançado bons resultados no Planalto Central O produtor Edson Carlos Silva apostou no cultivo da uva Uma variedade da maçã semelhante à gala já tradicional no mercado A espécie adaptada para o cerrado foi cultivada em uma área de 2 hectares Em sua propriedade de 12 hectares, localizada em Cristalina E com isto, ele acabou tendo uma grande produtividade Em dois anos, colheu 100 toneladas de maçã Só no ano passado foram colhidas 44 Contou o empresário que afirma que a produção é toda destinada aos mercados de Brasília e região Além da maçã, a fazenda também investe na produção do pesco, goiaba e uva atemoia A cooperativa Canda, com 54 anos de existência, oferece uma completa linha de adubos, sementes e defensivos agrícolas Para a sua melhor colheita A Canda tem tudo o que a sua propriedade necessita para o dia a dia Com assistência técnica especializada presente no campo Está chegando a primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa E na Canda, você tem qualidade em vacinas com maior variedade de produtos para o seu rebanho Se falar que ouviu o anúncio aqui no programa, ganha um brinde Canda, Marcelo Pires 5285, Vila Industrial Telefone 3416 4900 O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações E na nossa sala de visitas desta terça-feira A gente traz uma entrevista com Carlos Alberto Simão Produtor rural de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso Que vem falar sobre o acompanhamento da safra do milho safrinha E dessa vez nós vamos para o município de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso Para conversar com Carlos Alberto Simão Ele que é produtor rural lá em Lucas do Rio Verde E já está aqui conosco por telefone Então seja muito bem-vindo, Carlos É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas Carlos, como que está o desenvolvimento da safrinha de milho Até o momento em Lucas do Rio Verde E por enquanto tudo dentro do planejado por aí A safrinha, nos últimos dias acabou tendo alguma chuva dentro do mês de maio No final de semana choveu Grande parte das lavouras plantaram até o dia 20, 25 de fevereiro Já estão praticamente salvas, né? Com essas chuvas que deu agora Então esperamos aí que tenhamos aí uma boa sortividade Apesar que tem muita lavoura que sofreu no início da implantação Mas os encharcamentos também lavouras bem ruins São do excesso de água lá no início O milho não suporta esse encharcamento Então se perde alguma coisa nesse período de desenvolvimento E diante desse cenário que você acabou de explicar pra gente Qual que é a expectativa de produtividade? Já dá pra ter alguma ideia de média de produtividade pra essa safrinha? Ah, acredito que eu estou em 105 a 110 sacos por hectare As lavouras que não tiveram problema com encharcamento As lavouras aí normais Porque tem lucas, tem uma grande parte de área baixa Com áreas drenadas Então essas lavouras aí Já tem o primeiro Então houve esse encharcamento Essas lavouras vão acabar perdendo produtividade Mas de média é normal aí Deve se esperar em torno de 105 a 110 sacos Talvez até alguma coisa a mais compensar Nessas áreas tem que perder um pouco E as colheitas devem começar em que datas por aí? Ah, devem iniciar aí final de maio Agora com essa chuva aqui Acaba atrasando um pouquinho a colheita Porque a planta acaba não morrendo tão facilmente Acaba vegetando um pouco mais E também enchendo um pouquinho melhor grão Então devem iniciar aí no dia 20 de maio Agora pra frente Encerrar aí pro final de julho Iníciozinho de agosto E deve terminar a coleção De invenção Na região do Bocadão Bom, eu fico por aqui Mas a nossa programação continua Então fique ligado no Notícias Agrícolas Tudo que se planta dá Nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio Até colher a produção Com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes Defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes agro-séries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 E desta forma colocamos um ponto final No nosso programa Grande FM Rural Desta terça-feira Agradecendo a você que nos acompanhou Pelo Youtube e pelo Facebook A você que nos acompanhou Pelas ondas do rádio também Muito obrigado pela audiência Pela preferência O Paulo Wagner na apresentação Trabalhos técnicos do Éder Jofre Amanhã se Deus quiser Logo após o programa Amanhecer Sertanejo Estaremos de volta aqui com o nosso Grande FM Rural Está chegando de volta ele O Serginho Sárate Agora com o programa As Brasileiríssimas Bom dia ouvintes da Grande FM Bom dia produtor rural Tchau Tchau